Olá, little gentlemen! Tudo bem com vocês, senhoras e senhores? E aí, seguidores, conta a novidade. Bom, se vocês não têm novidade pra mim, eu tenho novidade pra vocês. Quer saber quem foi eliminado? Então cola na bota e vem comigo. Abre a porteira, senhor! Que o coice é certo! Vem com nós! Se você é novo aqui, que é o de paraquedas, peço que se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo. Quero ver o seu comentário. E outra coisa, pessoal, já vai comentando aqui se esta eliminação foi justa ou injusta. Quero ver o seu comentário. Vai descendo com as hashtags aí, gente. Vale ressaltar que voltaremos com o Cabinho de Descompreensão daqui a pouquinho, viu? Se você está aí corujando nesta madrugada aí, fique ligadinho, porque vamos voltar com o Cabinho de Descompreensão aqui, né? Com o Lee Lisboa e Lucas Self. Então, vamos logo saber quem foi eliminado aí deste reality show, gente. Bom, não foi muita surpresa aí, né? Para os telespectadores aí. Já era esperado esta eliminação. Agora, para outros, não foi uma eliminação bem recebida, ok, pessoal? A formação da 12ª roça de linha Fazenda 13 pegou fogo e mexeu com a noite da peãozada. Sendo assim, Aline Mineiro, Dilma Alves, Milady Mihaly e Solange Gomes, um dos peões, porém, nem disputaram a prova do fazendeiro que aconteceu nesta quarta-feira, dia 8 do 2. É isso mesmo. Tendo em vista a noite de votação, em A Fazenda em 2021, Aline Mineiro, Dilma Alves e Milady Mihaly e Solange Gomes foram os peões que estavam na 12ª roça da temporada. Nesse sentido, Mihaly não disputou a prova do fazendeirex aí. Bom, Aline, Dilma e Sol disputaram pelo chapéu, porém, apenas um deles foi o vencedor e escapou aí desta 12ª roça. Quem? Quem mais? Quem menos? Nada mais, nada menos do que ele, o Dilma Alves, o ex-marido da MC Mirella. É isso aí, gente. Agora, Sté Matos, que tinha o Lampião, optou por ficar com a chama amarela e deu a chama vermelha para o Dilma Alves. Antes de indicação do comandante da fazenda, Sté Matos abriu a chama amarela, se deparou com duas opções, é ganhar a imunidade ou 10 mil reais. Ela, então, escolheu ficar imune. O fazendeiro da semana, Rico Melquias, mandou Dilma Alves diretamente para a 12ª roça. Seu discurso foi sobre o fato do dançarino estar fora do seu círculo de amizade e nunca ter sido roceiro aí em A Fazenda. E dessa forma, começou-se a votação da casa. Assim, Biu Araújo foi o mais votado, levando apenas 4 votos, né? Bom, Biu, o segundo roceiro, puxou Aline Mineiro para ir para a roça e também, logo após, aconteceu o Resta 1, que definiu como Solange a 4ª e última roceira de A Fazenda. Bom, devido à chama vermelha, Dilma podia trocar um dos peões da roça, exceto o indicado pelo fazendeiro. Por fim, ele optou por tirar Biu da Berlinda, indicando Milene de Mihaly para ocupar seu lugar no banquinho da roça aí. Mihaly foi vetada da prova do fazendeiro por Solange Gomes. Em contrapartida, Aline Dinho e Sol disputaram o chapelão do fazendrex. É isso mesmo. Agora, quem votou em quem? Confiram aqui. Bom, a ordem foi assim. Solange Gomes votou em MC Gui. MC Gui votou em Biu Araújo. Milene de Mihaly votou em Biu Araújo. Biu Araújo votou em MC Gui. Marina Ferrari votou em MC Gui. Aline Mineiro votou em Biu Araújo. Stephanie Matos votou em Biu Araújo. E Dilma Alves votou em Milene de Mihaly. É isso aí. Quantos votos receberam os peões? Muito simples, gente. Na contabilização aqui, quem acabou recebendo mais votos foram apenas três peões. Biu com quatro votos. MC Gui com três votos. Mihaly com um voto. É isso aí, gente. Agora, o Dilma Alves tinha aí, pessoal, a oportunidade de salvar o Biu Araújo. Ou não, né? Talvez que o fazendeiro da semana que iria desempatar, ele poderia também jogar o Gui Araújo salvando o MC Gui. Bom, então ele acabou queimando o seu voto na Milene, né? Que recebeu apenas um voto aí e automaticamente o Biu caiu na roça. Que talvez se ele tivesse empatado com o MC Gui, talvez ele se escaparia. Mas, enfim, Dilma não soube pensar naquele momento. E aí, seguidores? A final está chegando em A Fazenda, viu? Fique ligadinho aí. Agora, pessoal, recentemente o programa da Record TV de A Fazenda 2021 definiu que a grande finalista, o final de A Fazenda iria acontecer no dia 16 de dezembro. Bom, é uma quinta-feira aí de que normalmente acontecem o desfecho da roça. Agora, vejam, pessoal, aqui o cronograma completo aqui das eliminações. Terá aí mais quatro eliminações, beleza? Contando com esta eliminação que foi hoje, né? Dia 9 do 12, que contou com a 12ª eliminação aí. Já dia 13 do 12, terá dois peões na 13ª roça de A Fazenda. Já 14 do 12, terá também dois peões na 14ª roça. E a final será dia 16 com quatro peões. Eu acho que vocês entenderam, né, gente? Depois de hoje, terá mais dois eliminados aí. Terá mais duas eliminações aí, que é dia 13 e dia 14, ok? Então é isso aí, pessoal. Agora vamos conferir quem foi eliminado aqui, ok? A 12ª roça de A Fazenda 13 aí, pessoal, que foi definida na noite de quarta-feira com Milena Edminhaile e Aline Mineiro e Solange Gomes na Berlinda aí. Os três disputaram a permanência no reality show rural, mas hoje um deles teve que dar adeus aí à competição, né? E deu adeus também ao prêmio de um milhão e meio de reais. Uma das gurias. Bom, agora, pessoal, nas enquetes aí, quando estávamos medindo a temperatura, às 16 horas o cenário permanecia sem grandes mudanças. Aline continuava em desvantagem com 28,28% dos votos a seu favor. E Mihaly possuía 35,81%. Solange Gomes ainda estava no topo e contabilizava aí com 36,11% dos votos. Às 14 horas, a Espanenquete permanecia em último lugar com 28,06% dos votos. Milena Edminhaile aparecia em segundo com 35,78% e Solange em primeiro com 36,17%. Às 11 horas dessa quinta-feira, Aline possuía 28,55% dos votos. Acima dela aparecia Milena Edminhaile com 35,72% e Solange liderava a enquete aí com 35,73%. A enquete, pessoal, vale ressaltar que media exclusivamente a preferência dos leitores aí de alguns sites aí na web e ela não tinha valor de amostrais científicas e também não interferia no andamento do programa. Agora, ela também não interferia na eliminação que acabou de acontecer aí, culminando na eliminação aí de Aline Mineiro, gente. O que vocês acharam desta eliminação? Já vai comentando aqui abaixo deste vídeo. Será que a PO mereceu ter sido eliminada, gente, nesta noite? Vai comentando aí, será que foi justa ou injusta esta eliminação? Será que ela já era um momento que ela deveria ter sido eliminada ou não, gente? Comenta aqui se a PO merecia ter saído já nesta altura do campeonato. Ou se ela... E também dá uma nota aí, gente. Se ela jogou bem, se ela foi planta, se ela brigou muito, né, gente? Ou se ela puxou muito o saco do Rico, ou se puxou o saco do MC Gui, ou da Aline, ou da Daiane, que inclusivamente foi eliminada semana passada. Conta aí, gente, como foi o andar da carruagem da PO, né, gente, dentro do reality show. Quero ver o seu comentário aqui abaixo deste vídeo. Seu comentário conta bastante. Foi justa ou injusta esta eliminação? Quero ver aí o seu comentário, beleza? Agora, daqui a pouquinho, voltaremos com a PO aí, conversando com Lucas Selfie e Lidy Lisboa na cabine de descompreensão. Então, fique ligadinho aqui, porque ela não tem medo de falar as coisas, viu? Ela vai soltar o verbo, vai falar tudo. Então, fique ligadinho, porque vai jogar tudo no ventilador aí, viu, gente? Vai ter surpresa. Vai ficar de boca aberta quando saber dos boatos, dos bafafá, das polêmicas que está rolando aqui fora sobre o reality show rural aí, em Afazenda 13, que está chegando ao fim o dia 16. Valeu, até a próxima. Tchau, obrigado.